Fala galera do canal, bom dia mais um dia de Airsoft, vocês devem estar estranhando o conteúdo e é isso aí GSG9 e o mundo Airsoft, agora também um conteúdo em 360 graus, como é que você faz para ver certinho o vídeo em 360 graus? Pelo seu smartphone, você pode passar o dedo, você vai ter acesso ao conteúdo todo, tudo o que está acontecendo ao redor Ou você também pode andar com o celular, virando o celular, coisa e tal, usar cardboard, óculos VR, são opções de maior imersão, beleza? Pelo PC você pode usar pelo Internet Explorer, pelo Firefox e pelo Chrome Quem usa a plataforma Mac, como eu e uso o Safari, não vai ter essa opção de 360, mas aí é só baixar o navegador que vai funcionar, tá bom? Então podem esperar aí para o mundo Airsoft, podem esperar para o GSG9, muito conteúdo em 360, tá bom? Inclusive conteúdo de jogo, se possível E espero que vocês gostem, tá? Vamos lá, porque tem muita coisa para fazer Deixa eu abrir aqui E vamos nessa É a tecnologia a favor do Airsoft, galera Vamos embora, vamos lá E aí Legenda Adriana Zanotto